Estamos aqui mais uma vez através do perfil IDOT oficial para apresentar a vocês um conteúdo, mais um conteúdo de qualidade oferecido pelo IDOT nesse momento de reclusão, nesse momento de isolamento social e nós temos o grande privilégio hoje de termos uma... a possibilidade de estarmos aqui na internet com uma certa facilidade de estar em contato com todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer já a presença de todos aqui na nossa live e como de costume, eu queria pedir para vocês para que cada um apertasse esse aviãozinho que tem aí do lado dos comentários para que você possa convidar vários e vários e vários colegas fisioterapeutas, osteopatas para participar desse encontro de hoje. Então, eu vou fazer isso aqui agora também. Nós vamos levar aí no máximo 5 segundos para fazer isso. Tá bom? Então vamos lá. Clica no aviãozinho, vai aparecer aí para você enviar essa live para pessoas que talvez não estejam por aqui conosco, para eles poderem ter acesso a essas informações. Estou fazendo aqui também. Beleza? Então, se cada um fizer isso, a gente leva essa informação para cada vez mais pessoas. Segundo ponto, tem um coraçãozinho aí do lado. Vou pedir para que a todo momento da nossa live de hoje, sempre que você escutar alguma coisa que fizer muito sentido para você, aperta esse coraçãozinho aí do lado, testa para você ver o que acontece. Aperta o coraçãozinho e segura. Então, você vai fazer isso e isso vai dando cada vez mais relevância da nossa live para o Instagram, onde nós teremos um maior alcance também. Tá ok? Então vamos lá. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos, como eu falei anteriormente, a todos os alunos do IDOT, das nossas 30 unidades distribuídas pelo Brasil e todas as pessoas que também não são do IDOT, que essa informação aqui é aberta. Essa informação é para que nós tenhamos a possibilidade de fazer com que a osteopatia, o tema osteopatia, chegue cada vez mais longe. A nossa instituição está seguindo rigorosamente todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde. Então, nós estamos aqui perto de você o tempo inteiro. O IDOT está perto de você o tempo todo, através da internet. E hoje, nós temos uma live super especial, que é com o professor Marcial Zanelli de Souza, onde ele vai falar da relação entre o sistema nervoso autônomo e a osteopatia. Um assunto muito interessante, que foi um sucesso a palestra dele no congresso do ano passado. E eu queria já falar para vocês, quem não conseguiu assistir o vídeo, a aula, a palestra dele no congresso está no canal oficial do IDOT, assista, tá? Depois de lá, vai lá e assiste. A maioria das pessoas já assistiram, e a nossa live de hoje vai ser um comentário sobre isso, perguntas e respostas. Mandem suas perguntas aqui embaixo, tá bom? E enquanto eu convido o professor Marcial Zanelli a entrar aqui na nossa live, eu vou pedir para que vocês escrevam aqui embaixo, de onde você é, se você já faz osteopatia, se você já é osteopata, que a gente vai ficar super contente de entregar o melhor conteúdo para vocês, totalmente direcionado para o público que está nos assistindo. Tá ok? Então, aguardo aqui vocês, o comentário de vocês sobre... sobre a cidade onde vocês atuam, se você já é osteopata ou não, se é fisioterapeuta ou não. Tá bom? Então, estou aqui convidando o professor Marcial Zanelli. Vamos lá. Pessoal do nosso equipe interna aqui, o staff do IDOT, pode conferir comigo se o professor Marcial Zanelli já está online. Vamos lá. Nossa, tanta gente. Achei o professor Marcial. Obrigado, muito obrigado. Vamos lá, professor. Já te chamei aqui. Legal, estou vendo que tem gente de vários lugares. grande professor Marcial Zanelli. Estou vendo aqui que tem várias pessoas de diversos lugares do Brasil para acompanhar a gente aqui nesse encontro. Marcial e Santa Fé, Adorados, Paraná, primeiro de maio Paraná, Presidente Prudente, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo, Londrina, Ariquemes, Jundiaí, eita, muita gente. Juiz de Fora, Santos, Rio de Janeiro, Olímpia. Vamos nessa. Bom, para apresentar o professor Marcial Zanelli, dispensa grandes apresentações. O professor Zanelli é nosso grande professor dentro do Instituto do Acústico de Osteopatia. O professor Marcial Zanelli é osteopata DO, PHD. autor de livros importantes para a fisioterapia e para a osteopatia e ministra cursos avançados aqui na instituição nível internacional. Bom, professor, muito obrigado por ter aceitado o convite do IDOT para participar conosco desse encontro e a palavra é sua. Olá, Fábio. Boa noite. Boa noite a todos os colegas que estão entrando na live. Para mim é uma satisfação muito grande poder participar dessa live. Dando parabéns, quero iniciar parabenizando o IDOT pela iniciativa de mantermos próximos entre nós e, dessa forma, continuar convivendo com aquilo que a gente mais gosta de fazer, que é a Osteopatia. Então, eu agradeço o convite e parabenizo a iniciativa. Perfeito. Muito obrigado. Como a gente já comentado já na nossa divulgação e aqui no início da live, a nossa conversa hoje vai ser baseada na sua palestra, que foi a abertura do congresso do ano passado. Então, eu queria que você, rapidamente, um resumo da importância e sobre como foi essa palestra lá em Santos. Olha, Fábio, foi uma oportunidade muito rica para mim e muito interessante, porque eu pude levar um tema que eu venho me dedicando já há bastante tempo e onde eu pude também trocar ideias com colegas nossos, da escola, alunos e também professores de fora, que são referências. Então, me possibilitou ter uma ideia em que nível que nós estávamos em relação àquele conteúdo que nós levamos naquela ocasião. e foi uma palestra de abertura onde a responsabilidade é muito grande e eu acho que consegui passar uma ideia, porque a partir daquilo eu tive muitos contatos com as pessoas que quiseram aprofundar um pouquinho mais e que culminou também agora nessa oportunidade que eu acho que vai ser de grande penetração em relação às pessoas que gostariam de aprofundar um pouquinho mais. Mas foi, sem dúvida, uma grande oportunidade aquela. Perfeito. E para quem assistiu, viu lá a relação, que já vamos entrar no assunto aqui, quiser falar mais uma coisa antes que a gente vai entrar no assunto já. Não, fala da minha satisfação de estar com você aqui, que é uma pessoa que eu gosto e prezo muito pela nossa parceria sempre. Obrigado, professor. Vamos lá, então. É um prazer para mim também poder fazer esse bate-papo aqui com você em nome do Idote e com um grande amigo que o Idote Esteopatia me deu. Vamos lá. Como a gente falou, essa é uma live que vai falar basicamente sobre essa palestra que está disponível para todo mundo ver lá no canal do YouTube. Então, tem uma primeira pergunta, que talvez seja a pergunta central, o eixo central dessa narrativa, que seria a relação, qual é a relação entre a osteopatia e o sistema nervoso autônomo? Um dos preceitos da osteopatia e a maneira como ela entende a geração das doenças é a relação do indivíduo com o meio. Para nós, osteopatas, o meio é crucial quando ele confere o status de saúde ou doença. E a intérfase entre o meio ambiente e quem a pessoa é, de fato, a intérfase é o sistema nervoso autônomo. Porque a partir do sistema nervoso autônomo, os ajustes que os nossos sistemas precisam fazer para se adequar às demandas provenientes do meio, Esses ajustes só são possíveis graças ao sistema nervoso autônomo. Então, eu não consigo conceber que dentro da osteopatia, a gente não tenha que olhar para o sistema nervoso autônomo, porque ele é exatamente o elo de ligação entre o meio e o ser. Ou seja, as reações que o indivíduo vai ter é totalmente dependente de uma ação coordenada do sistema nervoso autônomo. Então, na minha maneira de ver, o osteopata tem uma direta e precisa relação com o sistema nervoso autônomo, exatamente porque tem um assunto que interessa muito ao osteopata, que é a relação do indivíduo com o meio, ou seja, como é que ele estabelece essas relações. A partir daí, o seu padrão de doença ou saúde vai ser estabelecido. Nós dizemos sempre que um tratamento osteopático, ele é melhor visualizado quando nós percebemos como a pessoa voltou a se relacionar com o meio em que vive. Esse é o efeito do tratamento e não somente o efeito do atendimento. E uma das maneiras de você observar como ele está se relacionando com o meio em que ele vive é o sistema nervoso autônomo. Então, isso é um assunto que mexe e tem direta relação com a nossa atividade osteopática, porque vai de encontro a um preceito osteopático, que é a influência do meio na saúde do indivíduo. Muito bom. E durante a sua palestra, quando a gente pensa no sistema nervoso autônomo, nós vamos lembrar do sistema simpático e parasimpático e o entérico. Só que na sua palestra você apresentou outras subdivisões funcionais interessantes. Você pode falar um pouco mais sobre isso para a gente? Claro. Isso é crucial, Fábio. Isso é crucial. Hoje nós reconhecemos quatro estados funcionais do sistema nervoso autônomo. Quatro e não dois. Que é o parasimpático, simpático, luta e fuga e regeneração. Esses quatro sistemas funcionais foram descritos por Stephen Porges, que descreveu a teoria polivagal. E a partir dessa descrição eu pude entender melhor e abriu-se um campo para que a gente pudesse atuar de maneira mais precisa. Então, vou comentar um pouco de cada um desses quatro sistemas. O primeiro sistema é o conhecido simpático não defensivo. O simpático não defensivo você pode visualizar quando as pessoas estão alegres, felizes. Você está assistindo um jogo e o teu time faz um gol, você se emociona, você pula, você grita. Ou seja, você fica excitado, você fica muito feliz, você fica emocionado, mas você não está numa situação de luta e fuga. Está certo? Então, você está num estado de simpaticotonia não defensiva. Ou seja, você está numa situação de alegria. Você vê um amigo, você vê uma pessoa que você gosta, você se emociona, você abraça, você percebe a sua frequência cardíaca disparar. Isso é um estado de elevada ação simpática, mas que nada tem a ver com luta e fuga. Então, esse é o sistema chamado simpático não defensivo. Esse simpático não defensivo é o principal responsável pelas nossas interações sociais. O segundo é o simpático defensivo. Esse sim é o conhecido sistema que nos confere a capacidade de luta e fuga. As mudanças, elas são sistêmicas. Acelera o batimento, os brônquios dilatam, a pupila dilata, começa a mobilizar a glicose. Ou seja, uma série de reações para fornecer substratos energéticos e preparar o indivíduo para a ação. Esse é o simpático defensivo. Esse sim é o estado de luta e fuga. O terceiro estado é o parasimpático não defensivo. O parasimpático não defensivo é aquele que nós entramos quando nós começamos a repousar. Nós relaxamos e começamos a diminuir a nossa frequência, nós começamos a diminuir o nosso grau de excitabilidade e com isso nós vamos começando a relaxar. Esse é o momento da reparação e dos processos digestivos e metabólicos. Então, esse é um processo fundamental para a restauração. Esse é o parasimpático não defensivo. E o parasimpático, o quarto estado que seria o parasimpático defensivo é o estado de imobilização, que é o estado em que o animal, ou nós, que também somos, entra num grau de ameaça brutal da sua vida, da sua integridade, onde todos os seus sistemas desligam e ele tem um comportamento de imobilização, tem um comportamento de desmaio, que nós vemos isso acontecer em situações comuns. Outro dia mesmo eu vi uma reportagem que uma pessoa subiu para fazer um salto de bungee jump, chegou lá em cima, na hora que olhou, travou, não ia mais, não ia nem para frente, nem para trás, travou, congelou, não conseguia se mexer e deu todo um trabalho danado para aquilo ser revertido. Então esse é o parasimpático defensivo. E a razão da existência dele é que no mundo animal, muitos predadores não comem presas mortas. Então acredita-se que o fato dele desmaiar e de fato perder a consciência temporariamente é uma última tentativa, uma última estratégia para talvez não ter o seu fim ali. Então tem presas, tem predadores que não consomem animais mortos. Essa é uma das razões. E a outra razão que se acredita é que se você está em uma situação eminente de morte, de agressão, de um fim terrível, então se você perde a consciência e você perde o contato com o mundo externo, talvez esse momento, esse instante que o animal vai ser devorado, isso pode ser menos traumático, menos sofrido para ele. Então esse seria o parasimpático defensivo, esse estado de imobilização, que nós vemos muitos pacientes chegando nesse estado. Alguns dizem que esse estado parasimpático defensivo é como se fosse a misericórdia divina, porque a partir desse momento o animal tem uma chance ou de não ser predado ou de ter uma morte menos sofrida. Então esses são os quatro sistemas. E cada um dentro de uma fisiologia um pouco diferente. Entendeu? Então a gente tem, só repetindo, o simpático não defensivo, o simpático defensivo, o parasimpático não defensivo e o parasimpático defensivo. Esses são os quatro elementos com uma fisiologia um pouco específica de cada um. Perfeito. Vocês já perceberam, todo mundo que está aqui assistindo, que se você não tiver papel e caneta na mão, você está perdendo aqui informações valiosíssimas. Por favor, anotem, tirem dúvidas, mandem perguntas aqui para o professor Marcial. Professor, ainda na sua palestra, você apresentou também diferenças importantes e funcionais do nervo vago. E eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre que diferenças funcionais são essas, como que isso se desenvolve. Bom, Fábio, historicamente o nervo vago, ele recebeu muita atenção pelos seus componentes, pela sua fisiologia, mas teve um certo ramo que nunca recebeu muita atenção. A gente vê isso nos tratados bibliográficos. Hoje nós sabemos que são três os núcleos do nervo vago. Um núcleo sensitivo, ou seja, que recebe as aferências, que é o núcleo do trato solitário, e dois núcleos motores, que é o núcleo ambíguo e o núcleo dorsal do vago, esses dois eferentes. O núcleo dorsal do vago, ele emite um ramo do vago não mielinizado e se dirige principalmente para as vísceras infradiafragmáticas ou subdiafragmáticas. E o vago proveniente do núcleo ambíguo é o vago mielinizado, filogeneticamente mais novo. Esse ramo do vago, que na verdade é um nervo só e são ramos que se dividem. Esse ramo mielinizado, que provém do núcleo ambíguo, ele é chamado vago ventral, porque o núcleo ambíguo está mais ventral no tronco cerebral. E essa função do vago ventral está muito relacionada com o sistema nervoso autônomo. Por isso que ele nos interessa muito. De que maneira? Essas fibras mielinizadas, elas se dirigem principalmente para a musculatura da face, musculatura da região da faringe, da laringe e musculatura cardíaca. Ou seja, esse sistema faz uma conexão das expressões faciais, da deglutição, da fonação, da sucção, da respiração e do controle da ritmicidade cardíaca. Ou seja, esse é o sistema que vai ter uma resposta, até por ser um ramo mielinizado, ele vai ter uma resposta muito mais rápida para atender as demandas imediatas, principalmente emocionais. Esse sistema, que é o proveniente do vago ventral, tem uma conexão com os quatro nervos cranianos muito importantes. E a partir dessa conexão com esses quatro nervos, é possível propor estratégias terapêuticas, de forma que nós podemos estimular esse ramo ventral do nervo vago, a partir do próprio nervo vago e a partir desses nervos cranianos. Aí você pode perguntar, mas qual a importância de trabalhar o ramo ventral do nervo vago? Porges descreveu uma grande sacada para nós, que é o vago ventral, ele tem uma ação de freio simpático. Ou seja, quanto mais funcional estiver o vago ventral, mais sob controle simpático, ou melhor, controle, mais estaríamos sob uma influência modulatória sobre o sistema nervoso simpático. Ou seja, quanto mais funcional o vago ventral, mais controle sobre o sistema nervoso simpático, autônomo simpático. Ou seja, maior controle das reações emocionais. Então, do estresse de forma geral. Então, o vago ventral, ele tem uma importância muito grande no equilíbrio. No equilíbrio principalmente psicoemocional. Porque a partir da sua ação de controle da ritmicidade, a influência sobre as emoções pode ser alcançada. E é muito interessante, Fábio, porque o desenvolvimento do vago ventral, ele é crucial nas primeiras momentos de vida da criança, do bebê. Nós sabemos agora que quando a criança se sente em ambiente seguro, essas informações do ambiente seguro, eles facilitam, eles favorecem a mielinização do vago ventral. Então, se a criança tem expressões faciais que ela copia, que ela imita dos pais, de serenidade, de sorriso, ela está estimulando os músculos faciais. Os músculos faciais são inervados pelo facial e que tem conexão com o vago. Se ela escuta, se a criança escuta vozes prosódicas, ou seja, vozes calmas, vozes calmantes, carinhosas, o ouvido interno, o ouvido médio, desculpe, é constituído, ele possui dois músculos importantes, que é o tensor do tímpano e o estapédio. O tensor do tímpano é inervado pelo trigêmeo e o estapédio é inervado pelo facial. Tanto o trigêmeo quanto o facial tem conexão com o vago. Então, a forma como a criança escuta pode favorecer a mielinização do vago ventral. Se essa criança viveu num ambiente de grito, de agitação e tal, essa mielinização não estaria favorecida. Se ela mama no peito, a sucção, o pálato, é inervado pelo vago. Então, também é um fator de estimulação. Estimulação, ou seja, aspectos cruciais nos primeiros momentos de vida, nos primeiros dias, semanas, meses de vida de alguém, é fundamental para que haja um favorecimento no desenvolvimento da mielinização do vago ventral e que pode ser traduzido num ambiente seguro. E aí, qual a grande vantagem de nós termos um vago ventral bem desenvolvido, como eu falei, ele é freio. Ele é chamado freio vagal. Freia o quê? Ele freia as altas da simpaticotonia. Quando nós estamos num ambiente seguro, estamos alegres, estamos interagindo, nós estamos naquela situação que eu falei, emocionados e tudo mais, você tem uma atividade simpática elevada, mas você tem um vago ventral com uma atividade muito alta. E essa atividade do vago ventral muito alta confere um estado de harmonia que faz com que a pessoa se relacione, ela tenha um bom envolvimento, um bom engajamento social. E isso é crucial. Por isso que as relações sociais, o engajamento social, isso tudo é muito importante, porque a partir desse momento, você tem uma ação principalmente predominante do vago ventral. Quando nós temos desautonomias, nós temos comprometimento inicialmente do vago ventral. Então aí passa a ser chave de tratamento. Então o vago ventral é o freio, freio vagal. Quando ele em disfunção, favorece, não que seja a única razão, mas é uma das, favorece a simpaticotonia. Você pode ver que tem pessoas que, quando, vou pegar o exemplo de novo do estádio do torcedor. O seu time faz um gol, tem pessoas que gritam, ficam alegres, se abraçam. Tem outras pessoas que o time dele faz um gol, ele nem comemora, ele começa a gritar e agredir, xingar o torcedor do time adversário. As reações são completamente diferentes. Um entra numa atividade de interação social, o outro entra numa situação de luta e fuga. Isso é claramente uma demonstração de funcionamentos assincrônicos do vago ventral. Perfeito. É tipo torcida do Flamengo e do Palmeiras, não é, professor? Do Flamengo que tem interação social e do Palmeiras que está brigando lá. Então, entendi. Eu sabia que você não ia perder a chance dessa deixa que eu dei, não é? Exatamente. Como é que perde? Professor, a gente falou muito aqui sobre, você acabou de falar muito aqui sobre o tratamento. só que o tratamento, obviamente, ele vem de uma avaliação muito criteriosa. E a avaliação do sistema nervoso autônomo para fins terapêuticos, que ela é muito complexa. E isso leva muito, isso leva, diferencia muito o profissional que tem o conhecimento desse assunto. Você pode falar como é que você usa, como é que você faz a sua avaliação, quais são as estratégias que você utiliza na sua prática clínica para avaliação do sistema nervoso autônomo? Claro, essa é uma, é um ponto crucial, Fábio, é um ponto muito importante. porque nós temos elementos de mensuração que nos garante o padrão ouro na avaliação do sistema nervoso autônomo. Um deles é a variabilidade da frequência cardíaca, que nós temos professores na escola, como o professor Guilherme, a professora Anne, o professor André, que trabalham, já fizeram trabalhos com a variabilidade da frequência cardíaca, mostrando grande poder em identificar as desautonomias. Mas, em termos práticos, para você levar e fazer um estudo como esse para dentro do consultório, naquela pegada do dia a dia no consultório, não é uma coisa tão simples. Então, eu selecionei uma sequência de testes que me direcionam bastante. Então, uma das coisas que nós fazemos é o que nós procuramos é que a avaliação nos conduza para um tipo de terapêutica mais adequada. Então, dentro disso, eu começo com uma anamnese, como de praxe, onde eu já começo a observar dicas que a pessoa dá. Por exemplo, ela fala meu humor, eu tenho oscilação de humores, eu tenho dores, eu tenho meu sono não é bom, eu tenho problemas de constipação, ou seja, já denota um envolvimento do sistema nervoso autônomo. A partir disso, eu aplico um questionário do Porges, que ele descreveu, do Stephen Porges, ele descreveu um questionário onde nós temos perguntas que direcionam para o sistema do vago ventral, perguntas que direcionam para o sistema do sintet simpático, perguntas que direcionam para o sistema do vago dorsal. A partir dessas respostas, a gente estabelece scores e nós conseguimos perceber qual é a predominância que o indivíduo se encontra, se ele se encontra em predominância do vago ventral, se ele se encontra em predominância do simpático, se ele se encontra em predominância do vago dorsal. Esse é um elemento, é um ponto de partida. Fora isso, eu gosto de avaliar o ouvido externo com um otoscópio, porque em sinais de inflamação ou qualquer coisa desse tipo é um fator simpático-tônico. Então, se eu encontrar, eu encaminho para um especialista. Faço o reflexo óculo-cardíaco, que é um reflexo onde nós pressionamos os globos oculares ao mesmo tempo que nós monitoramos a frequência cardíaca pelo pulso. Então, quando nós pressionamos os globos oculares, a resposta fisiológica é uma queda na frequência cardíaca. Se essa queda está entre 4 e 12 batimentos, está dentro de um parâmetro normal. Se cai mais do que 12, já vai na direção de uma parassimpaticotonia. E se ela não altera ou até aumenta com o estímulo óculo-cardíaco, ele vai na direção de uma simpaticotonia. Então, isso já me direciona bastante. Além disso, eu faço análise da úvula, eu olho, eu visualizo a úvula, peço para a pessoa abrir a boca com o abaixador de língua e peço para a pessoa repetir as sílabas. A, 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 A. Nesse momento, você vai ver a úvula subindo e onde você perdeu o tônus de um dos lados, ela sobe de maneira assimétrica. Essa assimetria na subida da úvula indica uma disfunção do vago daquele lado, do lado contrário ao que ela inclinou. Então, isso também é um indicativo que me mostra. E o palato mole é vago ventral. Então, se você tem uma disfunção no teste da úvula, claramente é vago ventral. Se o vago ventral não está funcionando, esse paciente tem tudo para estar no estado simpático tônico. Além disso, gosto também de avaliar a pupila, o reflexo pupilar, porque se você tem midriase e miose, você tem a ação diferentes do sistema nervoso autônomo, simpático e parassimpático. Com a simpaticotonia, ele tende a uma midriase, que é uma dilatação, o parassimpático tende a uma miose. E uma dica é sempre que ele tiver em midriase, principalmente se a midriase for assimétrica, verificar a primeira costela e o gânglio cervical inferior, que é por onde sai a inervação simpática que vem para a pupila. Então bloqueios de primeira costela, bloqueio de clavícula pode irritar o gânglio cervical inferior e produzir uma simpaticotonia que você pode detectar pelo reflexo pupilar. Então basicamente são esses os testes, sabe, e que me direciona muito claramente para qual condição eu vou escolher. As disfunções que você pode encontrar aí, é importante que eu comente. Nós podemos encontrar o indivíduo em hiperfunção ou hipofunção. Ou seja, se o batimento está entre 60 e 80, ou melhor, desculpe, se ele está acima de 80, ele está em uma simpaticotonia verdadeira. Se ele está abaixo de 60 ou 50 para atleta, nós consideramos uma parassimpaticotonia verdadeira. Então se ele está numa simpaticotonia verdadeira ou numa parassimpaticotonia verdadeira, existe um estado de hiperfunção. Ou seja, ou hiperfunção do simpático gerando uma simpaticotonia verdadeira, ou uma hiperfunção do parassimpático gerando uma parassimpaticotonia verdadeira. Nos estados de hiperfunção, o trabalho visa o quê? Mais inibição. Se ele está entre 60 e 80, eu faço o teste do reflexo óculo cardíaco, ele cai mais do que 12, vai na direção da parassimpaticotonia. Nós chamamos esse estado de parassimpaticotonia relativa. Esse é um estado de hipofunção. Mas hipofunção de quem? Hipofunção do simpático. Então se ele tem uma parassimpaticotonia, hipofunção do simpático. Por outro lado, faça o reflexo óculo cardíaco. a frequência além de não cair, ela fica estável ou até ela aumenta. Então nós dizemos que isso é uma simpaticotonia relativa. Essa situação de simpaticotonia relativa não é por um excesso de atividade simpática, e sim por uma falta da atividade parassimpática. Então trata-se de uma hipofunção. Resumindo, se eu tenho uma simpaticotonia verdadeira ou parassimpaticotonia verdadeira, constitui-se um estado de hiperfunção. Então o trabalho visa inibições. Se eu tenho uma parassimpaticotonia relativa ou uma simpaticotonia relativa, trata-se de uma hipofunção. E aí então o trabalho visa a estimulação. Se eu tenho uma parassimpaticotonia verdadeira, estimular o simpático. Se eu tenho uma simpaticotonia relativa, desculpe, desculpe, parassimpaticotonia relativa, estimulação do simpático. simpaticotonia relativa, estimulação do parassimpático. Então, Fábio, esses elementos eles são cruciais porque nós podemos a partir dessa maneira estabelecer critérios e estabelecer estratégias que sejam bem mais específicas e que atendam à necessidade do indivíduo naquele momento em que ele se encontra. Espero ter sido claro porque foi uma fala longa aí. o assunto é extenso e até por isso eu convido as pessoas mais uma vez essa live, muitas perguntas aqui sobre isso, vai ficar durante 24 horas no perfil aqui do IDOT, ela vai para o canal do IGTV e tem a palestra completa do professor Marcial no canal do YouTube. Vocês estão gostando aí do tema? Está gostando? Aperta o coraçãozinho aí do lado. Vamos lá. Professor, é isso aí. Professor, diante de tudo isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre os princípios do tratamento osteopático. Eu já até falei um pouco. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esses princípios do tratamento osteopático, sobre o sistema nervoso autônomo. Como que você vem utilizando de maneira prática no seu dia a dia? Então, Fábio, continuando com a resposta anterior, a partir do momento em que eu consigo identificar um estado de parassimpaticotonia verdadeira, simpaticotonia verdadeira, parassimpaticotonia relativa e simpaticotonia relativa, a estratégia é elaborada. Diante dos estados relativos, que são as hipofunções, o tratamento é, o princípio é a estimulação. Então, existem técnicas aplicadas na base do crânio, aplicadas ao longo da coluna, aplicadas na região sacral, aplicadas no crânio, que você pode, dependendo da maneira que você executa, ela tem um efeito estimulatório, ou dependendo da maneira que você aplica, ela tem um efeito inibitório. Agora, tão importante quanto isso é você saber qual utilizar, qual utilizar em qual situação. Então, basicamente, as abordagens, elas são cranianas, crânios sacrais, e alguns pontos específicos do sistema simpático, que tem direta relação com metâmeros, tem direta relação com a cadeia simpática, com a cadeia paravertebral. Então, são técnicas que são específicas que podem tanto serem estimuladas ou serem inibidas. Agora, tão importante quanto isso é você monitorar para ver se o que você está fazendo está produzindo o efeito que você quer. E o princípio é estabelecer um contato com esse sistema, ou seja, abrir as portas desse sistema para que o indivíduo, para que os seus próprios mecanismos autocurativos reassumam aquela condição. As duas principais situações que nós vamos encontrar no consultório, Fábio, nas desautonomias, as duas principais condições são o indivíduo simpático autonizado e aí ele vem naquele estado de simpatic autonia defensiva onde ele está com constipação, ele está ansioso, ele está agitado, ele não dorme, ele está com distúrbios digestivos, com baixa tolerância, com irritabilidade, com o seu sistema imunológico comprometido, tendo doenças de repetição, infecções de repetição, e o outro, aquele indivíduo paralisado, que se aproxima de um estado depressivo, sem energia, desvitalizado, esse é um estado quase que de imobilização, que é a parassimpaticotonia defensiva, ele está quase entregando os pontos. Então, a partir dessas situações que são extremas e que são as mais comuns que nós vamos encontrar, nós traçamos as estratégias. A partir dessas duas situações, eu quero descobrir se é uma simpaticotonia verdadeira ou relativa, ou se é uma parassimpaticotonia verdadeira ou relativa, porque são estados de hipo e hiperfunção. E a partir disso, então, técnicas específicas para essa condição bem específica. Esse é o tipo de abordagem de princípio de tratamento que a gente chama complexo, não é só linear. Para mim, é muito simplista, a gente achar que uma técnica sobre o nervo vago vai equilibrar o sistema nervoso autônomo como um todo. Uma técnica no gânglio celíaco vai equilibrar o simpático como um todo. Essa abordagem que a gente chama linear, ela tem uma importância, eu utilizo também, mas principalmente nas fases iniciais do tratamento. Porque se depois nós não incorporarmos esse indivíduo, os sistemas desse, se nós não fizermos as conexões dos sistemas desse indivíduo, para que ele possa se conectar com as demandas do meio, o nosso trabalho não vai conseguir avançar muito, porque ele não tem um autogerenciamento do seu estresse. Então, essas questões entre linear e abordagens lineares e complexas, a maneira que eu vejo e a maneira que eu tenho feito é isso, eu começo com abordagens lineares em situações bem específicas e aí já parto para abordagens complexas que são abordagens que visam fazer com que a pessoa reassuma, que os sistemas dele reassumam o comando das suas reações, coisa que por alguma razão, pelos elementos ocultos, não estão acontecendo. Então, os princípios basicamente seriam estes. Muito legal. Você comentou um pouco mais cedo, professor, sobre alguns professores que utilizaram a variabilidade da frequência cardíaca em alguns estudos e tudo. e eu queria saber, isso me deu uma dúvida agora, se nós temos estudos científicos que vão estabelecer essa relação entre a osteopatia e o sistema nervoso autônomo. Essa questão de estudos científicos é uma questão que sempre nos persegue, né, Fábio? E eu acho que tem que ter mesmo, porque nós precisamos basear muito no que tem de conhecimento científico e também dentro das nossas possibilidades produzir também informação, né, decorrente das nossas próprias experiências. Eu, coincidentemente, há pouco tempo atrás, em 2019, saiu um estudo, uma revisão bibliográfica, né, uma revisão sistemática de pesquisadores da Noruega. Eles fizeram uma revisão sistemática em que eles pesquisaram estudos que fizessem a correlação entre o sistema nervoso autônomo e a osteopatia. Muito interessante. Eles começaram com uma triagem com mais de dois mil estudos. Dois mil estudos. E a partir do momento que o estudo foi caminhando e os critérios de exclusão foram sendo aplicados, restaram cento e poucos numa fase e depois restaram vinte e três. Vinte e três estudos. Desses vinte e três estudos o que eles fizeram? Eles aplicaram escalas que avaliam a qualidade do estudo entre alta qualidade, moderada qualidade ou baixa qualidade de estudos. Desses vinte e três, três estudos foram considerados de alta qualidade. Oito foram considerados de média qualidade, moderada, e onze foram considerados de baixa qualidade. Eu fiz o seguinte, eu peguei, eu li todos, eu li os vinte e três estudos para ver o que é que tinha de comum entre eles. E o que nós percebemos, é que assim, os três estudos que são de alta qualidade realmente são estudos muito criteriosos. Então dá para a gente defender a relação da abordagem osteopática no sistema nervoso autônomo. E os outros de moderada qualidade, ela é moderada por uma questão simples entre uma e outra. Mas se a gente considerar vinte e três estudos só sobre um assunto que é tão grande, é pouco, é pouco, mas já existe, já existe. Até porque, como eu falei, o sistema nervoso autônomo, ele não teve um grande interesse como teve técnicas osteopáticas de forma geral. Procurou-se muitas técnicas, embora o próprio estilo mesmo, o legado maior dele é filosófico muito mais do que técnico. Mas a partir do momento em que os estudos começam a aparecer, a gente começa a aprofundar. e infelizmente, mesmo nos estudos de alta qualidade que eu encontrei nessa revisão, são estudos lineares, ou seja, efeitos de técnicas específicas sobre um determinado elemento de mensuração. Entendeu? Então eu acho que daria para a gente expandir muito mais isso do que pura e simplesmente fazer abordagens lineares. E para mim, na minha modesta opinião, lendo aqueles artigos, eu acho que a qualidade deles, dos que não foram bem avaliados, está muito relacionada com isso, são abordagens muito lineares. Eu aplico uma técnica e vejo o resultado, quer dizer, isso entre as pessoas vai ser muito diferente. Por isso que comprometeu um pouco a qualidade dos estudos. Mas existem sim, estão sendo produzidos cada vez mais no próprio NUP do IDOT, no núcleo de pesquisas do IDOT, já tem trabalhos que estão indo na direção de estudar a osteopatia com a variabilidade da frequência, que eu acho que é muito importante e eu acho que logo logo vai ter coisa boa também saindo de dentro da escola. Mas isso é uma coisa que nos alegra e nos incentiva bastante, sim. Existe sim, Fábio. Embora as grandes informações estão muito mais no meio clínico sobre isso e ainda não tanto no meio acadêmico. Eu gostaria até que isso fosse invertido, mas a realidade é essa. a quantidade de informações práticas hoje ainda é muito mais clínica do que acadêmica. Como eu falei, eu até gostaria que isso equilibrasse. Entendi. E de acordo com toda essa profundidade que o tema apresenta e por vezes complexidade, a gente também precisa de algo mais simples que o paciente também possa entender e possa interagir com a gente. Então, essa minha pergunta agora é justamente por isso. Você faz algum tipo de orientação baseada nesse conhecimento do sistema nervoso autônomo para as pessoas, para os seus pacientes, por exemplo? É. Pergunta muito boa, Fábio, porque é assim, o indivíduo em desautonomia é um indivíduo que não consegue gerenciar o seu próprio nível de estresse. Ele não consegue gerenciar. E o que nós fazemos dentro do consultório com o indivíduo na maca ou em alguma atividade supervisionada, ele é um estímulo. Ele não é a cura, ele não é a salvação, é um estímulo. E esse estímulo, então, visa estabelecer a resposta. o fato é que quando esse indivíduo volta para o seu meio de convivência, as mesmas demandas estressoras retornam. Então, o que nós fazemos, ele tem uma influência e uma importância relativa, porque é importante que ele, além do que nós fazemos, que ele também tem estratégias para gerenciar o seu estresse. Coisa que é difícil, porque uma das coisas, é importante que eu comente isso, uma das coisas que acontecem no indivíduo simpático ou tonizado, que é a grande maioria, é a perda, é uma hipoatividade do córtex pré-frontal que faz com que ele não tenha um poder de discernimento, de discernimento adequado para que ele faça ressignificações das coisas, da sua história, para que ele dê outra leitura sobre fatos, para que ele possa ver outras vertentes dos fatos. Para isso, ele precisa de discernimento. O discernimento, que é uma função cognitiva, é muito dependente do córtex pré-frontal. E nós sabemos que o indivíduo simpático e tonizado, a atividade do córtex pré-frontal, ela é baixa. Por isso, ele perde a capacidade ou perde ou compromete ou tem a sua capacidade de discernimento comprometida. Então, a partir disso, nós precisamos também lançar a mão de estratégias para que ele possa restaurar, recuperar o seu gerenciamento, o seu autogerenciamento. Porque senão, você pode passar uma informação para ele e ele, estando com a capacidade de discernimento comprometida, aquela informação não chega. Então, eu faço algumas várias orientações, Fábio. Posso comentar algumas delas aqui. a primeira que eu faço é o seguinte, eu recomendo que as pessoas façam contatos com a natureza. Essa informação o professor Thorsten trouxe para nós há pouco tempo. Ele mostrou que 30 minutos da pessoa em contato com a natureza tem um efeito simpático político, ou seja, de redução do simpático. 30 minutos por dia. Então, eu passo essa informação e digo, olha, se você tiver possibilidades de mexer com a terra, de fazer uma caminhada no parque, de você sair de casa para você olhar um pouco a natureza, você cuidar de uma planta, de um jardim, ou seja, estabelecer algum contato com a natureza tem um efeito fisiológico de redução da simpaticotonia. Esse é um. Uma segunda orientação que eu passo, Fábio, é assim, eu faço uma pergunta para as pessoas que é a seguinte, o que é que você faz na tua vida que você gosta de fazer, ou melhor, o que é que você gosta de fazer que atualmente você não faz mais? Você precisa ajudar a pessoa a identificar o que ela gosta de fazer e que ela não está fazendo mais. Todo mundo tem, Fábio, todo mundo tem. Algo que a pessoa adorava fazer, adora fazer e por contingências da vida não está fazendo. Ah, porque não tem tempo, trabalha muito, mas na verdade é uma questão de planejamento. Muitas vezes as pessoas falam assim, Marcial, eu não sei do que eu gosto, a pessoa está tão fora do discernimento que ela fala assim, eu não sei do que eu gosto, eu não sei do que eu gosto. E aí então eu sugiro uma coisa para elas, eu digo assim, você vai procurar uma resposta junto a uma pessoa. Ela fala, que pessoa? Eu falo assim, imagina você quando você tinha oito, nove, dez anos de idade. aquela menininha, aquele menininho, pergunte para ele, para ela, o que é que você gosta de fazer? A resposta está aí, porque ela vai ver que ela gostava de pedalar, ela gostava de fazer um trabalho manual, ela gostava de nadar, ela gostava de colecionar, enfim, e ela se afastou daquilo. Então a resposta do que a pessoa gosta está dentro dela. Eu peço para a pessoa fazer a pergunta para ela, para ela é criança e essa resposta vai vir. E ela pode também com isso ter uma noção do quanto ela se afastou ou não do que ela se tornou em relação àquilo que ela sonhava em se tornar. Então essa é uma possibilidade para a pessoa também fazer essa reflexão e resgatar coisas, porque ela precisa fazer isso, ela precisa colocar um pouco de atividade que lhe dê prazer. Então essa é uma outra orientação que eu faço. Faça uma orientação no sentido, olha, se tem algo que você possa fazer para mudar, faça e mude. Se não é possível, mude a forma de olhar, mude a forma de ver. Tente fazer com que você encontre outras maneiras de ver uma situação que você pode considerar imutável. Ainda, Fábio, do ponto de vista físico, eu oriento respirações, por quê? Porque os padrões respiratórios, eles nos dão respostas. Se o indivíduo está simpático ou tonizado, eu ensino um tipo de padrão respiratório. Se ele está parassimpático ou tonizado, eu ensino outro tipo de padrão respiratório. Acho que dá tempo de falar, eu acho que é importante. Se o indivíduo é simpático ou tonizado, é importante que ele faça frequências, respirações, em que aumente a pressão de oxigênio, a pressão, a PACO2, ou seja, que ele fique em estado de hipercapnia, de acidose respiratória. Então, ele respira de uma maneira lenta, faça apneias profundas, ou seja, ele dificulta, entre aspas, ligeiramente a troca. Isso faz com que a pressão de oxigênio, a PACO2, de oxigênio, desculpe, a PACO2 aumente. Estando em estado de hipercapnia, a sensibilidade periférica às catecolaminas diminui. Então, a ação do simpático sobre ele diminui. Então, respirações lentas e apneias, expirações bem prolongadas para ativar o vácuo. Com isso, ele aumenta a PACO2, vai na direção da alcalose, desculpe, da acidose, e isso diminui a sensibilidade à simpaticotonia, às catecolaminas. No caso do indivíduo parasimpático ou tonizado, é legal que ele hiperventile, que ele diminua a PACO2. Ele entra em um estado de alcalose respiratória ou hipocapnia. Porque quando ele entra em um estado de hipocapnia, a sensibilidade periférica às catecolaminas aumentam. Então, com isso, ele tem uma possibilidade do simpático jogar ele para cima. Então, no indivíduo simpático ou tonizado, eu ensino esse tipo de respiração na direção da hipercapnia e no indivíduo simpático, parasimpático ou tonizado, eu ensino esses padrões respiratórios para que ele vá na direção da hipocapnia. Essa é outra orientação que eu faço. E por fim, eu ensino ele a fazer um exercício muito simples. Se você quiser, eu posso te mostrar e se os nossos colegas quiserem ver e aprender, também é uma oportunidade. Se você quiser, eu posso mostrar. Nós temos cinco minutos. Dá para fazer? Acho que dá para fazer. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro conceito, é importante que a cervical alta, principalmente C1C2, esteja bem liberada, porque a partir do momento que C1C2 está liberado, o fluxo sanguíneo para o tronco cerebral melhora. E esse aumento de fluxo sanguíneo para o tronco cerebral abastece os nervos cranianos que estimulam o nervo, o vago ventral. Essa é uma questão. Então, é um exercício muito simples desenvolvido por Rosenberg, Stanley Rosenberg, desenvolver esse exercício. Esse exercício é muito simples. Nós posicionamos as mãos assim, vou pedir para você, antes, desculpe, vamos testar a mobilidade da cervical alta. Faça um movimento de flexão máxima da cabeça e da cervical. Olha para a direita e olha para a esquerda. Veja o quanto você tem de liberdade e de dificuldade para fazer esse movimento. Depois nós vamos conferir. Eu para ter uma ideia? Em flexão, nós estamos mexendo mais a cervical alta. Ok? Agora, nós vamos juntar as duas mãos assim, vamos fazer uma pressão na região posterior do crânio. Ok? Essa técnica, melhor feita, ela funciona melhor deitada, porque na posição deitada, a cabeça vai apoiar sobre as mãos e a pressão vai ser maior nessa região. Mas vamos fazer nessa posição apenas para ilustrar. Mas, reafirmo, é melhor fazer deitada. Ok? Nessa posição agora, Fábio, desloque o globo ocular sem mexer a cabeça, desloque o globo ocular para a direita. Vamos manter aí a técnica principal é de 30 segundos. Eu vou deixar menos para que a gente possa dinamizar. Então, desloca o globo ocular para a direita ao mesmo tempo que você põe uma ligeira pressão com os talos das mãos na região occipital, que é o território dos nervos occipitais. vamos manter por alguns segundos aí uma ligeira pressão. Volta o globo ocular até a linha média, agora desloca para a esquerda. Vamos manter. Lembre que a técnica é 30 segundos, tá? Aqui eu vou encurtar um pouquinho, mas talvez já dê para ver a resposta. Então, a técnica constitui de uma ligeira pressão o peso da cabeça sobre os talos das mãos que faz uma ligeira pressão na região occipital e ora eu jogo os globos oculares para um lado 30 segundos, ora para o outro. Voltou para a linha média, pode abaixar o braço. Confere o movimento, Fábio. Faz a flexão da cabeça. Olha para a direita e para a esquerda. Veja se você percebe alguma diferença. O que você sente? Eu percebi uma diferença muito grande quando eu virei a cabeça para a direita. Mais liberdade. Mais liberdade para a direita. Isso, isso. Então, essa é uma técnica muito simples de liberação C1, C2 que tem um efeito de promoção vascular para a região do tronco cerebral. Então, eu ensino isso para o nosso paciente. E ensino uma outra sequência de exercícios que é o exercício da salamandra, mas aí é quatro apoios, tudo, não daria para mostrar aqui. Então, eu faço essas orientações e ensino isso. O intuito, Fábio, é fazer com que a pessoa tenha uma chance de resgatar o seu poder de gerenciamento, de autogerenciamento do seu estresse, da sua condição de hiperreatividade aos estímulos externos. em tempos atuais, né, professor? A gente tem isso como uma grande ferramenta para ajudar os pacientes numa orientação simples, né? Sim, vivemos muito assombrados pelo medo, né, Fábio? E o medo tem um efeito simpático tônico e imunodepressor muito grande. Perfeito. Professor, nós temos, desculpa te cortar, nós temos um minuto, nós vamos voltar, tá, para responder algumas perguntas que foram feitas. A live vai cair, só que a gente vai voltar para fazer uma rodada rápida de perguntas e respostas. Pode ser, professor? Pode ser. Desculpa se eu falei muito. Não, por favor, pelo amor de Deus, assunto inesgotável. Então, já já a gente está de volta, hein? Vou encerrar aqui, já já a gente está de volta. Combinado. Valeu. Valeu. Valeu.